O que eu não amo é o que eu amo, o que eu amo é o que eu amo, o que eu amo é o que eu amo. O que eu amo é o que eu amo, o que eu amo é o que eu amo é o que eu amo. Vão é o que eu amo, o que eu amo é o que eu amo é o que eu amo é o que eu amo. Nossa! Talvez não. Talvez sim. Pessoal aí eu já não tenho toda certeza. Kirito-kun! Lui vai... Mataque, mo... Não é que eu não vou fazer logo em primeiro lugar? Ahahahah... Não sei. Não sei. Mas... Ah... Que... Que... Agora é que você está falando? Você está ficando gostando do outro lugar. Hum, eu sou o Uki-Sima-Tai-Rik, o Subalto e o Albu Heim. Sim, eu sou o Kirito. E agora eu estou com o meu irmão. Eu estava gostando de fazer o C-A-Rion. Ah, eu sou o ALO e o Albu Heim Online. Hã? Mas é o bicho piruleto, não é mesmo? Mas beleza, então. Vai, é isso, tem mascazine. Clores no principal, porque porque não, né? Porque não. Aham. Vonglin, de Islândia de Meadows. Meadow. Não lembro como é que se pronuncia. Acabou, né? Hum. Aqui é o Subalto Arbheim. Então vai ter o sistema de CD. Ok. Aham. Já saímos de novo, papai. Hoje é só dois? Sim, sim. Eu tenho que ir atrás, mas... É assim, né? Yui, aqui é o próximo área. Sim, aqui é o próximo área. A área do português do York, é o primeiro do país do York, que é o leuk島 Sogen-Bowk-linde. Aqui só vamos publicar uma vez... e a área... em seguida, o lugar que vai continuar. É, não é? O que você vai passar à próxima? É a forma de acabar a próxima parte. Ainda, claro. Obrigado, Yui. Ah, é por favor. Justo. Tá. Aham... Tá... 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 Ok... Eu tenho que chegar até ali... Tá... Entendi... Ahn... Tá... Ah... Ah... Ele corre, não é um dash, ele corre... Diferente... Ó, tem até mana, velho... Ah, que foda, velho... Mas vamos lá... Tá... Ok... Ahn... Sort points... Tá... Ahn... Ildo... Dinheiro... Hã? Tem dinheiro ali... Eu quero dinheiro... Me deu dinheiro... Dinheiro... Desculpa, cara... Tô... Tô numa... Nação... Socialista... Esse é o caralho... Capitalista, porra... Monguei... Puta que p... Nossa... Vem... Ah... Eu consegui o quê? O que eu consegui? Eu não vi... Ildo... Ah, tá... Dinheiro... Pronto... Valeu... Olha... Olha aí... Uh... Uh... Verdade... Dá pra voar... Bora voar... Tô nem vendo... Ai, caralho... Não li... Ahn... Ok... 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 Ah, tá... Ative e vai... Só vai... Só vai... Só vai... Ó... Cinquenta... Rrrr... Cinquenta... Dinheiro... Devejo algo assim... Fiquei... I-iê... I-i-i... V-v-v-et-i-i... I-i-i... I-i... Ahn... You've... I-i... Back to the ground... Ok... I-i... Pera ai, u... Eu perco vida! I-i... I-i... Conseguiu! Não sei! Opa, eu vou testar isso! Caralho, o cara me imagina, o cara mal em tutorial, velho! Ah, que lindo! Flight Mode Aero Drive Huh? Não se você, eu não vou. Não vou. Não vou. Certo. É ali que eu estou indo! Pernambuco! Você está ali! velocidade tá reparei que ele usa estamina caramba fugir algo do tipo tem bichos piruleta ok battle melhor parte do jogo né ok wiki é quadrado strong é triângulo strong é estamina draw vai ser sacada ok vamo brincar e aí bródi a bicho é fraco ó 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 obrigado mais gente ok é de realmente espero receber mais durões um goblin tipo da minha altura um pouco maior que uma armadura de guerra um martel de guerra contra um olho voador desculpa esqueci dessa parte ok dodging guard Guard... Ok, R mais bolinha de guard... Tá... Ok... Guard matter... Ok... Ok, vamos dar uma vez! Esse aqui é o guard... Caio! Eu estou fazendo lugar... Cai! Vai! Conheça! Eu estou sem espada! Deve fazer uma espada! Quem está te levando? Seu palhaço! Porra, meu irmão! Ai, caralha! Ei, brother! Mas, gente! Eu quero tentar esquiva! Esquiva isso, isso! Agora falece aí, por favor. Obrigado! Eu achei que esse bicho aí foi muito agressivo. Eu não gostei dele. Eu não sei como performa a recovery. Ok. Uhum. Isso, isso! Ah! L1! O clássico L1! Uhum. Desculpa. Ok. Eu tenho que segurar o L1. Ou é só apertar? Foda-se. Eu não posso voar? Posso. Mas, gente... Nossa! Passei reto, bicho! Eu não posso voar vc. Ah, eu não posso voar vc. Você consegue sussurrar? Esse poder do lugar, mas, não? O que eu faço? Você pode voar vc. Eu quero testar. Tá, eu soltei antes da hora. Eu quero testar! Ok. Tá, f***, morreu. 5 Yurudo. 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 Tô falando... Sou japonês não, fião. Ahn... Ok! Que mais nós temos que... Blá, 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 soma Yurudo. Blá, 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 ok. Poder upar dinheiro, arma ou item. Poder upar dinheiro, arma ou item. Ahn, ok. É, muito bem, passamos o tutorial sem morrer. Não foi tudo aquela maravilha, né? Grá, 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 grá. Mas eu não morri. Já é, já é um bônus. Já é, já é um bônus. Já é, já é um bônus. É, já é um bônus. É... O que foi? Que foi? O 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 que foi? Foi divertido. Ah, é muito interessante, né? O que foi? O que foi? Eu pensei assim. Então, eu também, a mesma coisa. Eu acho que o que foi? Então, o que foi? A gente vai dar uma coisa para a próxima. Então, a gente vai passar para a próxima. Vamos lá. Eu não posso. O que foi? 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 Eu tenho que colocar o manual em que o jogo foi disponível. Vou explicar um pouco. Sim, eu entendi. Entendi. Se este marcar que está ligado, você vai chegar ao lado da mão. Você pode chegar no mundo, né? Ah, é verdade. Se você usar, você pode usar o seu objetivo. Eu vou me acostumar com o Flight Mode tão cedo. Ah, mas é aqui. Caralho, é verdade. Eu vou ter que me acostumar com isso muito rápido. Tem alguma coisa por aqui? Acho que não. Eita! Mas, gente... Que um traje? Ahn... Beleza? Que mais? Blá, blá, beleza? Ahn... Ok. Ahn... Bora. Tá, eu tenho que ir pro Teleport Gate. Display the Teleport Menu. Ok. Ou seja, vai dar pra eu ir pra qualquer cidade que eu queira, é isso? Da hora, mano. Na moral. Será que as cidades vai ser tipo só um negócio igual ao Hollowfrag? Não, não é Elucidator. Isso aqui mais nunca. Tá, vamo lá. É o Círculo. Floating City of Rhine. Será que vai ser igual ao Hollowfragment? Que tipo... Tirando a primeira cidade, se eu não me engano, se minha memória não me falha... O resto era tipo só, tipo, Shopping, essas coisas... Era tipo um menu. Tá ligado? Não dava você andar na cidade. Era só a primeira. Como eu não me engano... Não me engano. Não me engano. Não me engano. Eu acho que o que é o que eu estou fazendo. Ahn... O que é esse é o São de Alvheim? Ahn... Eu acho que o que é o São de Alvheim? Os alunos e os alunos e os alunos, por exemplo, são os alunos e os alunos e os alunos, né? É verdade. Eu quero dar uma olhada nessa arena. Ah, papai, é um pouco melhor? O sistema tem um pouco de um novo sistema. Não é diferente do local do ALO, não é diferente do local do ALO. Ah, é verdade. É verdade. O local do ALO é diferente do local do ALO. Sim. Mas, na versão atual, o sistema tem um novo sistema. Os alunos e os alunos e os alunos também estão adicionados. Os alunos e os alunos também existem. Os alunos e os alunos também existem. Os alunos e os alunos também existem. Ahahahah! Os alunos são espírito com sua arte todas as entrepas que não aparecem. E,ni, eles não fazem parte com essa força. Um ap都是 atlante eropolis. Eles iriam ser presente para te writings, aliás, quem não aparece? Não dá dúvida, por exemplo, tem apartamento. Oh, de conclusão. Bem, quando eu conheço um deles ou oье, tem um dos alunos e as naturais. É o truque de死. não acho que não caralho, as não foram usadas praticamente de estandarte, tá ligado? caralho, tem kotazasuna aqui mãe do céu é que a classe dela é tipo, básica isso né, tipo cabelo azul longo, algo do tipo, não sei que é o Andini isso aqui, não sei o que é isso um salamander, não sei o que é isso tá cara, tá o daorinho os personagens pelo menos mas gente não, botou errado aham walking, floating, flying aham ah, quem sabe um dia cara, você parece uma pessoa legal você tem uma waifu você deve ser legal eu quero saber que é de as minhas eu não vou falar que é asuna porque eu já me enganei uma vez e eu quero agora ter certeza tá, eu só sei que eu devia estar indo pra algum lugar pra lá eu batatei agora sem olhar no negócio eu queria olhar, eu quis tanto assim olhar o mapa achei, achei, achei de verdade provavelmente vocês devem estar me xingando até a minha sétima geração por eu não ter reparado nela mas tá valendo, vamos lá Kirito-kun oi oh, asuna está chegando oh, tem a Sinon, tem a Lisbeth, tem a Seneca e tem a Asuna não é possível, Liz-san Kirito-san não vai ter a estreia e a... esqueci o nome dela, caralho oi 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 tem que entender noivo ou, a Música oi aqui oi tem um goleiro tem que saber Não gostei da comparação, muito obrigado. É filha! Então vai ter a estreia e a filha. Olha aí. Pera aí. A filha, se eu não me engano, tudo bem. Eita, alguém me chamou nessa desgrossa? Não. Tá, a filha é tudo bem, mas a estreia não era... Ah, era tipo a Yui, né? Então foda-se, tá ligado? Sei lá, o Kirito salvou ela no... Não é no hemisfério, no... Foda-se, ele salvou ela lá no capacetinho, ela veio para aqui. Pronto. Kirito! É muito rápido, né? Não vamos embora. Power level, caralho! Faz tempo que eu não escuto isso. Ah, ah, não é bom. Não, não é bom. Ei, ei! Você não esquece de esquecer de nós? Klein, você já veio com o Regilmo. Olha aí. Acontece, cara, o vício é difícil sair do vício, mano. Eu sei, eu sei como é. É, eu sei. Ah, hum... É que a gente se acolhe. Vamos lá, vamos lá. Já tem que ter muitos jogadores que estão tentando essa área. Ok, vamos lá. Vamos lá. Hum, hum... Qualquer um novo prédio que dorme? É muito divertido! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tá. Que isso é a coisa com minha namorada. Vamos, Kirito! Ah! Subalto Arbheim! Começou! O que é isso? 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 Meu nome é Kirigaya Katsudo Mas eu tenho mais um nome Eu tenho mais um nome Ongmiô O nome é Kirito O que é que se chama O que é que se chama O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Em 2022 O que foi oúncio Ele acabou criando o trata do tipo de fato de deixar o tipo de aspecto de beitade O que foi chamado O que foi? É o mundo de meio Eu vi Eu vi O que foi? Realmente, foi tenso. 4 mil pessoas morreram. Por um jogo. E não era LOL, porra. Morreram no WoW, jogando WoW na Lan House até morrer, jogando LOL na Lan House até morrer. É, cara. 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 Olha só. Hum. Tá bom. O alivio é a minha e a Asuna, Rihon e Shinonga. A gente vai fazer a festa com este alivio. A festa de festa é para o link da região de Asuna e Green Camubi, e a gente vai fazer o link da música. Sim, a festa é para a festa com um alivio. O que é isso? O que é isso? Não pode participar do jogo, mas vamos fazer um jogo juntos. Quando eu quero mudar os membros de batalha, eu tenho um sistema de trabalho em cada vez. Hoje, o papo vai fazer o jogo de papo e mamãe, Lifa e Sinon. Eu sou o Júlio, e eu vou mandar o Júlio! Você quer me ajudar? Este é o Júlio de Mandeira. Este é o Júlio de Mandeira. Comprado. Este é o Júlio de Mandeira. Agora ele vai se encontrar em casa. Essa é a Júlio de Mandeira. Tá, então galera, vamos dar um tempinho aí, o vídeo vai estar parando por aqui, daqui a pouco a gente está de volta, porque eu realmente vou gravar muito seguido isso aqui, cara, vai chover, saou no canal por enquanto, mas é isso aí então galera, se você gostou, deixe seu gostei, adicione nos favoritos para ajudar na divulgação, se inscreva no canal aí para dar uma força e receber aí na sua timeline as atualizações do canal. Deixa aí nos comentários o que você achou ou não do vídeo, se você gostou ou se você odiou, deixa aí para eu poder estar mudando para os próximos, e é isso aí galera, valeu, falou, fui!